Olá, meu nome é Natália. Eu vou apresentar para você o nosso trabalho, que foi uma análise por cromatografia em camada delgada de um fitoterápico emagrecedor. A obesidade, ela vem ganhando cada vez mais atenção na área da saúde devido ao crescente número aí de pessoas acima do peso, o que pode acarretar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. E com a promessa de perda de peso rápido e de ausência de efeitos adversos, que não é uma verdade, os fitoterápicos estão em alta no comércio de medicamentos emagrecedores naturais. Então, o objetivo do nosso trabalho é realizar um estudo fitoquímico de um medicamento vendido como fitoterápico com capacidade emagrecedora. Então, nós pegamos as plantas declaradas nesse medicamento fitoterápico na formulação D, que é a garcínia, a carqueja, a bota, a calunga e a valeriana. E devido à suspeita de adição de substâncias anorexígenas e fármacos sintéticos psicoativos, nós utilizamos ansiolíticos, anorexígenos e diuréticos que se encontravam dispostos no laboratório da nossa instituição, como diazepam, floxetina, sertralina, furosemida, cibutramina e maleato de enalapril, para fazer a comparação e utilização nas nossas análises. Então, primeiramente, nós obtemos extrato hidrometanólico de cada planta, do fitoterápico e dos medicamentos utilizados como referência. Esses extratos, eles foram secos, depois eles foram ressustendidos a uma solução a 500 microgramas por ml e aplicamos 20 microlitros em cromatografia em camada delgada de cada um deles, utilizando acetato de etila, metanol, hidróxido de amônia como eloente e, como revelador, utilizamos a luz ultravioleta e o iodo sublimar. A partir disso, nós comparamos as cores e os valores de RF desenvolvido pelos fármacos, utilizados pelas plantas medicinais e pelo fitoterápico, comparamos eles e repetimos a CCD em triplicado. Aqui nós podemos observar os resultados, na qual a gente consegue observar a presença dessas plantas medicinais presentes no fitoterápico. Então, a gente tem aqui o mamelinho, valeriana, garcínia, o fitoterápico, calunga, carqueja e a babosa. Então, a gente observa aqui presença de manchas típicas aqui das plantas no fitoterápico. Então, a gente vê aí a garcínia, a carqueja e podemos também falar um pouco, podemos suspeitar da presença da calunga e podemos também suspeitar da presença dos medicamentos utilizados como referência, que é o caso aqui, as manchas manchas suspeitas no nosso fitoterápico, ok? E as manchas encontradas também, tanto em luz ultravioleta, como não visível e como pelo iodo sublimável, do diazepam, da furosemida e da sibutramina. Com isso, a gente observa, então, manchas características das plantas medicinais declaradas pelo fitoterápico, mas observamos também manchas de ativos além daqueles declarados, os fármacos sintéticos, como o caso do diazepam, a sibutramina e a furosemida, ausentes no rótulo do fitoterápico e em desaconto com a portaria 3-4-4-98. Nós sabemos que precisamos de técnicas mais seletivas, como, por exemplo, HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência ou uma espectrometria de massas, para confirmar os resultados esperados, porém, logo após o desenvolvimento desses estudos, laudos da perícia técnicas apresentados posteriormente a esse estudo, a essas análises, eles confirmaram os resultados apresentados. Foi até uma matéria de uma rede de televisão confirmando as nossas análises. Então, a gente, a partir disso, viu que a CCD é uma técnica simples, ela é de baixo custo, ela mostrou-se reprodutiva, robusta e podendo ser utilizada aí para triagem de adulteração de fitoterápicos. Ok? Gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigada.